Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games Nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês como corrigir um erro aqui do LD Player Então vamos lá, a primeira coisa que dá esse erro, por exemplo, aqui no meu caso Que se eu der dois cliques aqui no atalho, ele já vai abrir esse erro Bom, então aqui a gente pode fazer duas tentativas de reparação A primeira é tentar reparar por aqui mesmo, ele mostra uma opção aqui pra tentar reparar Ele mostra a opção aqui, Try to Repair Então a gente vai clicar aqui, né, vamos dar um Permitir ali E, beleza, ele vai fazer uma reparação aqui, ele mostra até a mensagem Reparação Completa Se não funcionar, clique em Envio Help Tá, agora vou reiniciar ele e ele vai continuar o erro, tá Então beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar ele Aqui no atalho dele, ó, como vocês podem ver, eu tenho um atalho aqui na minha área de trabalho Vocês vão dar um clique no botão direito e vão na opção Propriedades, tá E aqui na opção Propriedades, vocês vão na opção aqui, nas últimas opções de baixo Aqui, ó, vocês vão em Abrir o local do arquivo, tá, o meu tá em inglês, aqui o de vocês vai estar em português Aí, Abrir o local do arquivo, beleza, ele vai abrir essa pasta aqui Aí, vocês executam esse, esse outro executável aqui, ó D, M D, N Multiplayer Não precisa fazer, agora vocês vão clicar em New Clone, nessa opção aqui Tá E agora vocês vão na opção New Player Beleza, agora repare que eu tenho um aqui que eu acabei de criar e tenho o outro aqui que é o zero, né O zero é o que tá dando erro, então esse zero aqui A gente pode até, inclusive Apagar ele, tá Não apaguem ainda, primeiro vocês testam com o primeiro Mas no meu caso aqui, como ele já tá dando um erro Eu deveria apagar, mas eu vou deixar também Então a gente vai em Start aqui no 1 que a gente acabou de criar, beleza Então vamos lá Vamos ver se vai dar certo Tá carregando Beleza, então pessoal, tá aqui Funcionando certinho Lembrando que os jogos instalados que estavam na primeira Antes de dar o problema, ele não vai aparecer que você precisa baixar os jogos de novo, tá Então tem esse probleminha Ele resolve, mas tem esse porém aí Deixa eu ver o que ele tá baixando aqui Alguma atualização provavelmente do Google Play e tal Então é isso aí pessoal Problema não totalmente resolvido, mas parcialmente resolvido, vamos dizer assim Beleza, então é isso aí, a gente vai ficando por aqui Até o próximo E vamos lá E aí E aí E aí